Epá, deve haver aí umas ex-namoradas e tal. O que é que aconteceu na Quinta das Celebridades? Epá, na Quinta fui para ganhar dinheiro duas semanas, saí de lá com oito semanas. E eu é que me desisti, eu disse, epá, quer me ir embora porque já não aguentava mais aquilo. Mas tive um episódio, porque ele quer saber um episódio engraçado, porque eu não vou adiantar muito o tema Quinta das Celebridades, como deves calcular, não é algo que eu me orgulho, assim. Não te orgulhas mesmo? Não, não, não faria mais. Foste pluguito? Fui pluguito e estava com a corda no pescoço, amigo. Com a corda no pescoço. Aquele interim que tu recusas uma novela porque não queres, porque achas que o papel não é bom e que já estás num patamar financeiro que te sustenta, e não, pá, lá para baixo. Seis meses sem trabalho, Pitai-me chegou-se à frente, eu digo, ok. Sim senhor, é para fazer o quê? Ok, é para lidar com as vacas, então vamos lá embora. Com as vacas, então tem uma cena com a vaca hilária, que eu estou a beber vinho, que eu cansei-me das pessoas e eu estava já bêbado. Confesso, eu fui beber vinho para o estábulo. Quem é que estava na... Quem é que era a trupe? Não me lembro, não me lembro. Tinha o Miguel, o Batanete, tinha a Ruth Marques, que ganhou, tinha o Gonçalo da Câmara, o Lili Canessas, a Elsa Raposo. Tinha... 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 Tinha mais... Tinha o Capitão Roby. O Capitão Roby. O Capitão Roby, é verdade, o Capitão Roby, teve na quinta das celebridades. Grande homem, pá. Grande homem. Grande homem. Eu achei genial, pá. Tem que ser um gajo com um grande talento. Eu só descobri, eu só vim a conhecê-lo depois, mas lá ele, um senhor. A saída dele foi divina, pá. Eu acho que eu já posso contar isto também, se não posso, que processo é que me vão dar. Ele saiu obrigatoriamente, ele estava na casa mais vejada do país, só que ele estava com, não sei se era prisão domiciliar ou uma coisa, que ele não podia sair de casa. E quando entra no programa, porque a polícia teve que ir lá buscar-lo. Este homem não pode estar aqui. Tivemos que inventar a fuga dele. Como é que era? A seda-lareira que não funciona, para ele ter tosse, vai ter que ir para o médico, não voltou mais. Ah, pá, desculpa. Isto é maravilhoso. Desculpa, eu acho que eu não podia falar isto. Não são coisas que a gente vê. Ele ainda está a vir para o homem, não sei. É pá, espero eu que sim, pá, porque é um ser humano que não merece morrer, pá. É um ser humano que consegue fazer aquilo tudo. É pá, mas ele enganou tantas pessoas. Pois foi, pá. Enganou-me-se a dar amor, não é? Porque ele dava muito amor. É pá, mas ouviu lá. Era a cena dele, não era? É por uma boa causa. Estou a brincar, estou a brincar. Pá, imagens disto. Foi aqui na das liberdades que edição? Houve várias edições? Não foi a do Castelo Branco, garante. É só, pá, eu procurei aqui. Não, não percas tempo com isso. É pá, queria ver imagens tuas naquela altura. Não sei se tem, não sei se tem. É pá, esse episódio com a vaca foi giro porque eu estou ali. Estou a tomar a vaca, sei o que aconteceu. É pá, eu estou a beber e estava a beber e não reparei. Então estava a encher o copo e a câmera de lá é que captou isto. Eu só vi isto quando saí porque nós não tínhamos acesso a imagens nenhumas. Pá, e quando eu estou a falar, eu falo, já viram estes gajos, não sei o que. E o barulhão olhava para uma vaca e olhava para a outra. Estavas a falar para as vacas. Quando eu ia beber, falo, diz, caramba, já não está aqui. Com as gajinhas. Há tantas quando viram rápido e está esta gaja a lamber o vinho. Ou seja, eu estava a meter o vinho, a garrafa já estava a fim. Ela é que estava a beber. E eu beber com a baba dela, não estás a ver? Essa, claro que os câmeras toda, a gente disseram, Gonçalo, aquilo foi um ícone, aquilo foi maravilhoso. Maravilhoso e pronto. Hoje estou bem casado, estou feliz, com dinheiro. Graças a Deus, não preciso mais daquilo. Sinceramente, meu caro Gonçalo, acho-te faz bem falar sobre isto. Foi uma coisa que aconteceu. Olha, para mim vomitei, nunca tinha falado. Obrigado, psicólogo. Está cá, está fora, está fora. Porque tu és num lugar tão diferente agora. E há pouco estávamos a falar aqui, antes de entrarmos no... Eu conheci-te na fase rock'n'roll. É verdade. E se há gajo pai de família, orgulhosamente pai e marido, é este senhor que está aqui, que está a viver essa experiência. É um mundo novo para ti, não é? É um mundo. O rock'n'roll, isso é que é o bom. Então explica-me onde é que entra o rock'n'roll. Continua com o rock'n'roll. O rock'n'roll para mim está na música. Eu até hoje sou um rock'n'roll maníaco. Eu ouço até hoje todas aquelas músicas que nós ouvíamos nos anos 80. A música é uma inspiração muito grande para mim. Eu, para tu teres noção, este filme foi escrito todo com músicas de referência. Este momento eu quero falar disto. Qual é a música que me puxa para isto? É este. E em termos de autorizações, é fácil isso? Não sei. Eu tenho ali umas ousadias que eu vou tentar. Eu tenho ali umas ousadias que eu vou tentar. Não, eu não vou meter Beethoven a disso que já passaram 100 anos. Não, Beethoven acho que consegue expor. Não, eu posso. Isso posso expor. Agora se cai a as pontapés. Eu tenho um... Epá, eu acho que seria digno eles, como portugueses, entrarem. Ou até acabas de me dar uma grande ideia, porque há uma música rock'n'roll que poderiam ser eles, pá. Obrigado, Rui. A sério, chute. Juro-te. Que grande ideia, pá. Pá, chutes tem que ser. Que grande ideia. Se gostas de rock'n'roll. Porque é o típico portugueseman. Menos, há um avião chamado Zé Pedro, o avião da TAP. Isso é divino. Foi há um ou dois dias. Apá. Aí, é que é grande ideia. Estás a ver? Tens por uma música dos chutes e pontapés. É a banda. Grande ideia. Grande ideia. Então eu sou muito musical. Sim. Sou muito musical. Então eu sou rock'n'roll. Claro que já não faço coisas que fazia. Sim. Pá, nomeadamente ir às discotecas e tal, porque ali tu estás no crime, pá. Porque os olhos tu estão... É a cova das lobas. Toca do lobo. É toca do lobo. É o perigo. Quer dizer, não criei brugas, para o que eu não saio lá. Pois, eu sei. Então deixas lá voar para longe. Eu sei, eu sei. Que eu tenho a minha princesinha. Mas mesmo que tu fosses, eu não sei. Há quanto tempo não vais a uma discoteca sozinho? É pá, sozinho. Ó pá, não me liga. Ou com os amigos. Ou com os amigos. Ou com os amigos. Com os amigos deve ter sido com a Sofia, pá. Foi os anos... Não, não. Sem Sofia. Espera aí. Sem Sofia com amigos. Sofia, caramba. Soltinho. Aparentemente soltinho. Nunca estás soltinho, mas pronto. Pá, Rui, eu digo-te que já tem mais de 5 anos, pá. Eu fui há pouco tempo. Há pouco tempo. Não sei precisar, mas... E eu já não... Eu não sou a mesma pessoa. Portanto, mesmo que eu... Sabe dançar ainda? Sei. Jamais. Jamais. Só que eu já não sei me comportar. Mas já não tenho a mesma resistência. Eu chego à meia-noite e eu estou a chonar. Não sei como é que é a tua... Minha, às 7 da manhã acorda. Pronto, exatamente. Eu é às 7 e meia. Papá, colhei. Papá, colhei. Eu é às 7 e meia. No entanto, à meia-noite, uma da manhã, já estou... Pois claro. Já está... Na discoteca é impossível. Não tenho resistência física. Estás a ver? Mas tu irás gajo para te esticares até às 7. E se queres fazer o after party... Papá, eu ouvo uma coisa que eu nunca fiz, pá. Isso eu nunca fiz. Diretas fiz. Mas a direta depois enganava só se fosse no cafofo, com aquela gata e tal. Aí tudo bem, tu ficas ali a ver nascer o sol e... Tumba, tumba. Sim. Tumba, tumba no sentido de conversa e tal. E jogar baralho e aquelas coisas. Sim, sim, jogar baralho. Papá, aí acabou a babadeira, acabou a ressar. Nunca fui de raves. Nunca. Entrei numa. Fiquei em pânico no Porto. Uma vez, pá, era dia, e vi um gajo com umas lentes daquelas de vidro, pá, tal, que toda drag. Eu olhei e eu fiquei... E pá, não, eu vou estar contigo hoje. E eu, não, meu, olhei para o Dani, Dani, meu amigo, e tal. Pá, Dani, leva-me daqui. Até rimou. Eu disse, leva-me daqui, que isto é o crime, eu aqui não aguento, fomos tomar um pequeno almoço. E pá, e tudo bem. Nunca gostei de... Não, mas as raves também pela música? É pá, porque eu não tenho paciência para tecno. A música, amigo, eu estou a dizer que sou rock'n'roll, tu queres o quê? Não dá, só para fazerem rap, tu és muito bom nisso. Sim, sim, rap, sim. O rap também gosto, gosto de rap, sim. Mas tu és do rock'n'roll. Sou rock'n'roll. E música brasileira? Também. Isso é MPB, MPB muito. Conheço, Rolsechas, conheço. Conheço, bastante. Eu vivi com isso. Eu vivi 95 até 2000 no Brasil, não te esqueças. É porque a Áurea e Ipanema morava na rua Visconde Pirajá, esquina com Maria Quitéria. Ipanema é aquele que tem os dois morros, mais pertinho dos dois morros, não é? Aqueles dois altinhos. Ipanema, é. É? É, não é? Exatamente, é. Os dois irmãos. Os dois irmãos. Os dois irmãos. É Ipanema e depois vira Leblon. Ok. Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme. Quantos anos estiveste lá? 15 no total, talvez. Muita aventura, Ruizinho. Qual a sua barriga tão cheia? Ah, mas com certeza. Mas tão cheia. Fala-me de praia, de areia. Tão cheia, tão cheia, tão cheia. Claro que agora vais ficar em casa. Como é que não achas que ficar em casa? Sabe porquê? Encontrei o grão mais lindo da praia. Mesmo. Agora tenho um grão que não... Aquele grão, sabes que há outros grãos que viravam outros grãozinhos. Esta não, esta está sempre sólida. Está sólida. Sal, é pá, caramba. Estou mesmo psicológico. Cheers, man. Cheers. Vamos a mais uma perguntinha do João Ferreira. Boas horas, Gonçalo. Boas. Queria perguntar qual foi o melhor restaurante onde comeu em Portugal. É lá. E ainda a gastronomia estrangeira que mais aprecia. Abraços aos dois. Eu, por acaso, foi com quem é que eu disse... Ah, foi com o nosso convidado ontem. Que eu disse... Eu sou... Eu como de tudo. Eu só tenho que dizer se alguém morreu com esta comida. Isso é uma coisa típica. Se eu vou para o Quénia e se lá o prato típico é gafanhoto assados com tomates escalfados... Eu como. Estás a ver? Tomate pode escalfar. Não sei. Tomate pode escalfar. Não, não. O uvo é que se pode escalfar. O uvo é que se escalfar. O uvo é que se escalfar. Eu como. Portanto, eu como de tudo. Eu como de tudo. Sou gajo que arrisca. Posso não gostar, mas como de tudo. Portanto, sou gajo que arrisca. Arrisca. Só queria tirar esta nota. Portanto, aquilo que eu conheço da gastronomia estrangeira, eu não tenho assim nada a destacar. Já viajaste? Já, já. Sim. Olha, o prato mais... Não, o prato mais estranho que eu vi... Ah, a Madora não conta. Não. Não, não, não. O prato mais estranho que eu comi foi... Uma vez fui à Roménia e comi uma sopa que era feita com leite de cabra manhoso. Manhoso era bom. Não sabia bem, mas comi. Ok. Não apreciei. Tervaste. Mas comi. Mas comi. Agora, restaurante onde comeste em Portugal. Melhor restaurante que comeste em Portugal. Não sei. Tu sabes. Eu tenho vários. Se eu tivesse restaurante, estava já um nome. Se fosse meu, o meu restaurante já é propaganda. Não. Eu tenho vários. Sabes que agora moro em sítio. Eu sou muito local. Eu vou muito aos mesmos restaurantes há anos. Quando venho a Lisboa, vou sempre aos mesmos restaurantes. Tenho ali um restaurante no areeiro, que é o Manel Caçador. Areeiro, peixe. Melhor cabeça de peixe que tu possas comer. Peixinho, fisquinho, todos os dias. Como é que se chama? Manel Caçador. Manel Caçador. Manel Caçador. Ou Manuel. Vamos ser rigorosos. Epá, eu acho que é Manel. Manel Caçador. Manel Caçador. Manel Caçador. Areeiro. Areeiro. Tu vais ver logo ali. Pá, vês logo. Manuel Caçador. Manuel, pois. É assim que se chama. Manuel Caçador. Manuel. Exatamente. Então, aqui comes o quê? Meu amigo, tu aí tens peixe. Tu vais ter tantos almoços grátis agora. Ai, mas esse caixa não dá nada a ninguém. Eu adoro, mas não me dá. Não me dá. São assim, são assim. Mas eu adoro. É isto? Olha o peixinho. Olha o peixinho. Eu vou dizer uma coisa. Este restaurante foi descoberto pelo meu avô. O meu avô entrou nesse restaurante com o meu pai e com a minha mãe. Eu nem era. Eu ainda era um projeto. E ele entrou e fez assim. Aqui come-se bem. E entrou, juro-te por Deus, que esta história é assim. E a partir daí o meu pai começou a ir e nós vamos e não sei o quê. Aqui come-se bem. E o dono do restaurante ainda é vivo. Já foi. O próprio Manuel. É o Manuel. Manuel. Portanto, a fachada, digamos que não... A fachada não é para comer uma grande espingarda. Não é assim, vamos dizer. Mas o coelho à caçador, a garopa cozida e grelhada e cabeças de peixe... Oh, meu amigo. Vale a pena. Vale a pena. É no Manuel caçador. Epá, eu fiquei com vontade de vir aqui. Eu leio o arreiro. No areeiro. Epá, vou ao areeiro. Vou ao areeiro comer. Vou comer uma garopa cozida. Vales nada. Vai acontecer. Vai acontecer. É, por acaso, tenho umas... Grande abraço ao Manuel e ao Freitas. E, portanto, o senhor está lá. O senhor está lá e serve. Eu tenho ainda um restaurante que eu tenho que ir com o Areias, pá, com o Carlos Areia. Tenho que ir ao Porto comer um... Onde é que... Como é que se chama aquilo? Ele falou-me de uma... Epá, de uma... Não é? Umas chandos... Umas bifanas. Como é que aquilo se chama? Epá, vocês depois vão me recordar. Malta, depois recordem-me. Está prometido. Tenho que ir com ele a um sítio que ele também me falou. Tem bifanas. As minhós bifanas. Eram bifanas. Marcos, não te lembras? Epá, não te lembras, sim. Conga. Conga. Era o Conga. Era o Conga. Eu estou... Está prometido? Estou mais às eras ainda. Tenho que ir ao Conga com... Será? Epá, vou ver aqui. É o Conga. Aquelas bifanas pequenas? É o Conga. Era as bifanas pequenas. Era as bifanas o Conga. A minha bifana. Está, 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 está. O novo Conga é a mesma bifana. É isso. Eu tenho que ir lá com o Carlos Areia. Chama-se Conga. É isto. Parece que é uma bifana que se come de uma vez só. Olha isto, estás a ver? Olha isto, olha isto. Ah, é. É gourmet. Bifana gourmet. Olha aqui o gourmet. É gourmet? Olha o tamanho deste gourmet. Olha o tamanho deste gourmet. Mas se eu disse que se come de uma vez? Não se come de uma vez. Não era esta. Não, olha aqui. Olha o gourmet. Olha o gourmet aqui a funcionar. Olha o gourmet. Olha o gourmet. Eu estou a arranjar a coragem e pico o Carlos Areia aqui ao Conga, pá. Tem que ir. Tem que comer. Guardanapo de papel, pelo amor de Deus. Eu tenho que comer estas bifanas, mas vou ao Manoel Cacelor contigo. Epá, vai, por favor. Vai, não, vamos. Vamos combinar isto. Epá, eu ia a qualquer hora. Vamos combinar isto. Vamos combinar. Eu pacto isto. Faço questão em pagar-te. Epá, então os gajos que nos ofereçam, pá. Está quieto, os gajos que nos ofereçam. Eu levo o... Ah, uma cabecinha já está garantida depois disto, pelo amor de Deus. Ah, é bom. Ok. E então, Inês Sago Nogueira pergunta, e voltamos ao tema sério, que tu não tens problemas nhos em... tu não te chateia, pois não? Eu adoro, porque eu ajudo. Quando eu falo disto, eu sei que eu ajudo. Não te sentes desconfortável e, de certa medida, para que começares a ser um bocado importa, vamos dizer, o porta estandarte desta causa? Não, mas não me importa. Não me importa porque fui obrigado, fui empurrado para isso e de bom agrado. porque quando eu vejo que eu consigo ajudar, e ajudar de verdade, é dares uma palavra, é estares presente, é só falares aquilo que... Atenção, eu não sou psicólogo, eu não te consigo tirar o cancro. A única coisa que eu consigo, e eu garanto, é dar-te energia positiva para que tu observes aquilo com outros olhos. Isto eu faço. Isto tu fazes. Faço bem, meu. Gonçalo, isto tu fazes. Não sei, sai-me bem. Isto tu fazes bem. Essa porra sai-me bem. Isto tu fazes bem. Ainda hoje fui, pronto, conto isto porque é verdade, tu estás aqui e dizes assim, eu fui a peniche hoje ter com um amigo, que está a passar uma fase difícil, fui lá, dei-lhe umas duas horas de troca de energia, vim de lá com coração cheio, ele também, e vim para aqui, direto. Ainda passei pelo ESP, mas tudo bem, vim para aqui direto e pronto, e venho assim de coração cheio, fiz 100 km para lá, 100 km para cá. E eu digo assim, aquelas duas horas que eu estive ali, juro-te, depois tu dizes assim, para que é que tu falas isso, pá? As pessoas não gostam de saber das coisas boas. Não. Eu acho que há que chacoalhar as pessoas e dizer como é que eu ajudo, porque assim, o que eu faço, o Rui, tu fazes, o João faz, toda a gente faz, pá, só que não querem fazer tanto. Quanto mais se fizer, mais retornos tu tens, mesmo, e mais tu podes sentir, sentir-te bem e as outras pessoas também se sentirem bem. É uma questão de ajuda mútua, pá. E essa ficha caiu-te, essa lei do retorno que tu achas que existe, eu também acho, acho que quanto mais, quanto melhor fizermos, mais recebemos em troca, isso caiu-te só depois daquilo que te aconteceu? Não, não, sempre fui assim. Eu tenho uma mãe assim. Pois é que eu acho isso, sabes? Sempre fomos assim. Volto aqui a reforçar aquilo que a imagem tinha de tua. Eu apenas afinquei mais o meu caráter, foi isso que aconteceu, afinquei. E tens isto mais como missão agora, não é? Eu tenho uma grande missão, sim. Eu acredito que tenho uma missão. A missão é o quê? Porque quando tu te sentes missionário, automaticamente tu mexes muito com o ego. E existe uma grande diferença entre o ego e a autoestima. Eles estão muito perto, mas vão para polos opostos. Às vezes a autoestima, ela é necessária. Aliás, ela é muito necessária. Só que depois não pode é o ego, que são coisas diferentes. Sobrepor-se. Sobrepor-se. Porquê? Porque quando tu começas a pensar só em ti, no teu valor, na tua coisa, na tua cura, na tua, no teu, 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 calma. Está errado. Não é só tu que existes. Eu digo-te, eu passei o meu processo a ajudar pessoas. Porque eu não tinha problema. Eu disse, eu não tenho cancro, pô. Eu vi pessoas lá, muito mais casca grossa que eu, amigo. Eu vi mulheres lá, que não olhavam para ninguém. Chegavam lá com a sua peruca, tal. Tu, inérgicas, tal. A falar, computador, tuca, tuca, tacapaca, tuca, 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 tuca. Não olhava para ninguém para não ouvir contato visual, para não ouvir. Está tudo bem? Não quer saber se está tudo bem? Há aquelas que perguntas que tu não fazes na sala. Está tudo bem? Aí tens que ouvir a pergunta. Estás lá é porque não está tudo bem. Exato. Não, e outra coisa. E depois tens que ouvir a resposta. Sim. Tal. Completa. Então, isso para mim é normal. Eu vivo isto bem. Eu já falei até, por exemplo, falei com muitas pessoas que... Optaram por não... Viraram as costas a isto e não quiseram ir a uma opção válida. Passaram este processo e depois... Colegas nossos que não querem falar mais sobre isto, não querem mais ser exemplo, não querem... Eu não quero ser o exemplo. Atenção. A única coisa que estou a fazer com o Projeto Vitória é uma coisa que me dá um prazer. Em primeiro lugar estou a fazer um filme. Artístico. Para mim... É a primeira vez que realizas? Sou. É. A primeira vez que realizo o filme. O filme é... Já ensinei peças e não sei o quê, mas filme, filme, filme é o primeiro. E pronto. E estou contente. Claro que estou com um parceiro, não é? Tenho o Gonçalo Mourão que me está a ajudar, que é um mega realizador. Tenho um bom editor, que é o Ricardo Lisboa, que está atento a todas as coisas que estamos a fazer. E então toda essa simbiose... O casamento dos três foi muito... Foi fundamental. Foi muito feliz. As pessoas que estão a trabalhar neste projeto, Rui, são pessoas que estão a querer mesmo ajudar. Eles entraram para isto e não pediram dinheiro nenhum, pá. Atenção. Eu tenho aqui que falar que, pá, o The Skills Studio, pá, foram impecáveis comigo. O Arthur? O Arthur e o João, João, isso não estou em erro, acho que é o Arthur, ó pá, que foram de uma generosidade, um carriço, pá, que vai fazer a voz da minha consciência. Ele é a minha consciência, porque há uma hora que ele fala com ele próprio, então existe uma voz mais autoritária. Que voz mais autoritária neste país que o Ricardo Carriço? Eu até brinco com ele. Então, seu lindo, estás bom, pá? Está tudo bem. Ricardinho, um beijinho muito grande, obrigado, estás no projeto. Obrigado. Então deixa-me fazer aqui a pergunta da Inês Águerra, que é a seguinte, qual é o principal conselho sincero que dás a uma pessoa que esteja a passar por uma doença como o cancro? Um beijinho muito grande para ti e para a Sofia, fazem um casal lindo. Muito obrigado. Eu acho que sintetizar tudo numa palavra, eu sintetizaria em pensamento. Pensamento é a arma que cura tudo. O pensamento, ele gera uma imagem, que se não tiver um conflito, e se uma pessoa quiser mesmo aquilo, aquilo materializa-se. Isto é ciência. Quer dizer, isto não estou a falar, não é nada místico, é o pensamento, seguir a minha lógica. O pensamento, ele cria uma imagem, não é? Nós, quando pensamos, visualizamos uma imagem. Então essa imagem que você vai pensar durante o processo, a opção é nossa. Esse é o que se chama o livre-arbítrio. Então pensar, controlar o pensamento, porque o pensamento, sempre positivo, ou seja, nós temos a opção de olhar para aquilo e dizer assim, meu Deus, eu estou aqui nesta... Ou então olhar para um vídeo e dizer assim, vou rir com estas palhaçadas do Unas, ou dos apanhados, ou não sei o quê, e já canalizou a mente, o pensamento, para outro lugar. Nós temos é que direcionar o nosso pensamento. Essa é a grande arma. Claro que isto depois de tudo é um processo de persistência. Sim, porque como é que nós reagimos à espera que isso se concretize? Porque depois isto não acontece numa semana, nem em duas, nem num mês. Cria ansiedade. Como é que nós gerimos isso? A meta. A meta. É meteres a meta. Quanto é que é a meta? A meta, eles deram-me dois meses. Ok. Eu vou estar curado daqui a três. Então tu programas-te para três meses. Três meses eu não posso sequer pensar em resultados. Não estou autorizado a tocar nesse patamar. Esse não é o meu lugar. O meu lugar é o objetivo. O objetivo é lá. O que é que tu queres? Imagina, visualiza aquilo que tu queres. Nunca aquilo que tu não queres. Ponto número um. Nunca pensar naquilo que nós não queremos. Porque o pensamento gera uma imagem que se materializa. Então se pensares negativo, aquilo materializa-se. Se estivermos a dar muita importância ao cancro, acredito eu, não tenho certeza, que aquilo alimenta-se também. Porque tu alimentas aquilo, aquilo é energia. Então tu alimentas a energia também. Então a energia negativa alimenta o cancro. O açúcar alimenta o cancro. O pensamento negativo alimenta o cancro. Garanto-te. Tenho certeza disto. Tinhas já essa certeza antes? Nunca pensei sobre isto, Ruizinho. Nunca estive perto de cancro na minha vida. Até 2015. Mas toda esta lógica do pensamento positivo e das consequências de estarmos determinados nessa... Eu já levo esta busca há muito tempo, há muitos anos. Já frequentei todas as religiões do mundo. Para poder chegar ao meu encontro. Mesmo. Já foste budista? Já. E sou. E sou católico. Sim. Sou cristão. Sou judeu. Eu sou tudo um pouco. Sim, porque... É a página 5. Sim, porque todas elas partilham os mesmos valores. Não é? Razão da existência humana. Então todas elas têm... Até as ideias diferentes são agradáveis. Sim, complementam-se. Elas complementam-se. Até à página 5. Daí em diante, quando começa a manipulação, o dinheiro... O fundamentalismo. O fundamentalismo. E todas elas têm um ponto de... Eu vou mandar fazer uma t-shirt. Sobre todas as religiões, até à página 5. É o que está aqui escrito. Essa frase é boa. Sobre todas as religiões, até à página 5. Daí em diante, o livro é complexo. Essa frase é ótima. Essa frase é ótima. Essa frase é ótima. O livro é complexo. O CTPO. Pergunta. Apenas para deixar um abraço a um dos meus atores favoritos. Muito obrigado. Que é o que tu és. Tu és ator. É a tua profissão. É aquilo com que te identificas. É com que te identificas. É o que tu és. É o que tu és. Obrigado.